O amor da verdade é o nosso, da verdade é o nosso, da verdade é o nosso, da verdade é o nosso. Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso. Clube de regatas baixo da gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva no canal e ativa o sininho. Mas pra quem é, Dieguinho, para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, tão fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões por lá também. Deixa seu like aí se você tá animado aí com o Pinto. O Pinto chegou e foi apresentado oficialmente lá na VazTV. Isso tá bolado em qualquer coisa, vai? Deixa o seu dislike aí, ô seu ranziz, ô se tu é flamenguista. Bate aí no dislike aí pra marcar tua presença aí no vídeo, beleza? Bom, vamos começar o nosso giro de notícias com algumas informações aí muito importantes. Sabemos que no domingão, seis e quinze, tem Vasco e Internacional de Porto Alegre lá no Beira Rio, é. E teremos novidade para esta partida. Infelizmente, o Caio Tenório, que fez uma ótima partida contra a Mulambada, tomou o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Mas temos um retorno importante, o nosso volante meia Juninho está recuperado da contusão na coxa. Espero, pelo amor de Deus, que essa fisiologia ungida do Senhor Cristo do Vasco tenha feito o trabalho direitinho. Porque eu não aguento mais ver jogador que volta de contusão, joga um jogo e se machuca de novo. Amém. É isso mesmo, Ricardo Graça, Juninho, mas quem? Vinícius e teve o Andrei. Todo machucou, voltou e machucou no mesmo jogo, no máximo no jogo seguinte. O outro nem no jogo seguinte, machucou no treino que foi o Juninho. Então vamos torcer para que o Juninho volte de vez agora, porque está complicada essa situação aí. E bom, galera, temos uma notícia bacana também. O nosso treinador esteve hoje, já em São Januário, reuniu o grupo. Vou colocar para vocês na tela aí a imagem aí. Reuniu os jogadores, conversou. Na entrevista lá na Vasco TV, ele falou que sentiu um grupo com vontade, com tesão, com gana de vencer. Foi até perguntado sobre a questão do elenco, de ânimo, se sentiu um grupo anímico. A batida dele disse que não, o problema não é esse. E ele viu jogadores com muita vontade de vencer. E claro, ele deu aquela tietada na estátua do Romário. Para quem não sabe, o Ricardo Sapinto é um grande fã do Romário. E aquela camisa que ele colocou naquele primeiro vídeo que ele mandou, que o Vasco postou no seu Twitter. Ainda lá em Portugal, com a camisa do Vasco, até virou de costas, mostrou o número do Romário ali. É porque quando o Dominguez jogou no Vasco, foi companheiro do Romário, São Vingano ali em 2004, por aí, mais ou menos, 2005, alguma coisa assim. O Ricardo Sapinto pediu o Dominguez para poder trazer uma camisa do Romário para Portugal, porque ele era um grande fã. E desde essa época, ele guarda essa camisa com muito carinho, o camisola, como ele diz. Ele é um grande fã do Romário. Até aproveitar aí, ver se a diretoria faz um esforcinho aí, e fazer esse encontro aí do Ricardo Sapinto com o Romário, acho que seria muito bacana. Inclusive, falando de baixinho de Ricardo Sapinto, quando o Vasco, né, anuncia ali, manda o vídeo anunciando a contratação dele, a filha do Romário, a Dada Favado, falou, Caraca, o cara se apresentou com a camisa do meu pai, já estou iludida. E o Romário ficou sabendo aí dessa situação e comentou maneiro, irado. Boa sorte aí para o novo técnico do Vascão e o Vascão também. Bom, galera, vamos seguir o nosso giro de notícias com algumas notícias curtinhas, porém, importantes. Lembra do Meia, Paraguai e Matias Galarza, que chegou cheio de pompa e parou o Sub-20? Infelizmente, o jogador ainda não tinha conseguido se regularizar junto ao BID da CBF. Porém, essa novela acabou e Matias Galarza, que vem treinando com o Sub-20, já há um bom tempo aí, o volante meia Paraguai, chegou cheio de expectativas aí, está liberado e a expectativa é que ele já estreie no próximo jogo do Vasco, pela Taça Rio, no Campeonato Carioca, contra o Rezende. Outra notícia importante também, vou colocar para vocês na tela aí, hoje à tarde tivemos a reunião dos dirigentes da série A, B e C, via videoconferência para poder estar decidindo o retorno do público aos estádios. Uma outra decisão tomada nesta reunião foi a questão da inscrição de atletas. A regulamentação inicial do campeonato dizia que cada clube poderia inscrever só até 40 atletas, porém, eles aumentaram em mais 10 atletas. Então, na reunião que teve hoje, foi votada e por maioria de que ainda não é o momento para retornar o público aos estádios. Porém, a inscrição de 10 atletas a mais, passando de 40 para 50, foi aprovada. Então, na reunião da CBF, tiveram essas duas mudanças aí. Então, tanto o Vasco quanto os outros clubes poderão inscrever mais atletas. Foi uma medida que a CBF encontrou para que os jogos não sejam paralisados por surtos de Covid. Até o presente momento, Vasco, Fluminense, Flamengo e Goiás foram as equipes da Série A que tiveram grandes surtos de contaminação em seus elencos. E aí, gostaram da mudança? Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o que vocês acham? Vocês são favoráveis à volta do público ou não? Também quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Bom, rapaziada. E junto com o nosso treinador, o Ricardo Sapinto, chegou também o volante argentino aí. Maravilhoso. Muito bom jogador, Leonardo Gil. Vocês vão gostar muito. E ele tem algumas histórias aí, inclusive, com personalidades nossas aí. Ele foi companheiro do Martim Benítez nas seleções de base da Argentina. E também se enfrentaram. Porque o Leonardo Gil teve carreira toda jogada aí no futebol argentino antes de ir no final do ano passado, começo desse ano, para o mundo árabe. Então, jogaram contra várias vezes. Jogaram juntos na seleção argentina de categoria de base. E também o Germancano, apesar de não ter jogado contra ele. Mas ele conhece ele ainda do futebol mexicano. E nós temos também aí uma outra personalidade que a gente gosta muito aí. Que também foi companheiro dele, o Guinha Azul. Nosso pitbull. Uh, 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 uh. É. Ele jogou com ele, fez a dupla de volantes do Tajani de Córdoba. E eles foram muito bem. Eles são amiguíssimos. Inclusive, ele disse que mantém um papo muito grande com o Guinha Azul. E sempre estão se falando. E ficaram muito amigos e aprendem muita coisa com o Guinha Azul. Então, o Cholo, né? Que era o apelido do Guinha Azul. Dá boas referências aí para o Colorado Gil. É, ele é meio ruivinho. Tem o cabelo vermelho lá na Argentina. E tem esse apelido de Colorado. Bom, galera. Eu me despeço por aqui. Vou deixar com vocês aí. Com uma entrevista com o Leonardo Gil para a Vasco TV. Para vocês poderem conhecer um pouco mais do nosso volante. Beleza? Então é isso. Me despeço por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike também. E vai. Se inscreve aí no canal. Quanto mais Vasquenos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso Vascão. Então é isso, galera. Amanhã cedinho, seis da manhã. Eu chego aí nas suas notificações com mais informações do nosso Vascão. Beleza? Então é isso. Um, dois, três. Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta. Vasco. Tamo junto. A verdade é que é muito bom. Muito feliz por esta oportunidade. A verdade é que quando me disseram não duden em venir, sei que Vasco é um grande, com muita história. E, bom, ojalá Deus possa dar o melhor para poder ajudar ao equipe e à instituição. Bom, para a gente que não me conhece, meu nome é Leonardo Gil, jogo de volante, de mediocampista. Sou um volante mixto, posso ajudar tanto na defesa como no ataque, assim que tenho essas características. Bom, a Martins o conheço há muito tempo, por passar na seleção, nas inferiores. Eu tenho muito bom relacionamento com ele. Eu lhe enfrentado muitas vezes quando ele jogou em Independiente. E com Cano, sim, eu segui sua carreira quando jogou em México. A verdade é que é um excelente jogador. Assim que, bom, ojalá que nos jogamos complementar de melhor maneira para poder ajudar ao equipe, né? Sim, é um deseo meu. A verdade é que a Liga de Brasil é muito competitiva. Assim que, não o dude, e mais em um clube grande como Vasco, né? É uma oportunidade única. Não todo mundo tem a sorte de poder viver em Rio de Janeiro. Assim que, para mim e para a minha família foi uma decisão acertada. Assim que, bom, ojalá Deus queira nos possa ir muito bem, né? Já há quatro ou cinco dias atrás, estava minha possível chegada e, bom, a gente é muito amável, dizendo que, bom, ojalá Deus queira nos possa vir, que seja bem-vindo. Assim que, bom, o carinho da gente é muito lindo, são muito apaixonados por o clube, por a camiseta. Assim que, bom, isso leva uma grande responsabilidade. Assim que, trataremos de tomá-lo de melhor maneira. O que eu sei é que é o primeiro clube que aceitou a gente de raça de color. Um dos primeiros clubes que forjou seu estadio com os mesmos hinchas, trabalhando nela. Assim que, na verdade, isso é impactante. Não todo mundo tem essa força para poder realizar essas coisas. Assim que, foi um dos primeiros campeões, tanto da liga. Assim que, na verdade, é um honra poder vestir esta camiseta e poder jogar, né? Sim, falamos com o Cholo. Estive jogando um ano com ele. A verdade, que é uma excelente pessoa. Aprendi muito com ele. Acho que ele é um excelente jogador. Ele é um excelente jogador, porque agora está retirado. Mas ele nos ensinou muito e me falou muito sobre Vasco. Ele me disse que vive em uma cidade hermosa, que vive em um clube muito grande. E o que o que mais quer o hincha é que trabalhe para o clube, que deixe tudo. Assim que, bom, trataremos de fazer tudo de melhor maneira para poder dar uma satisfação ao hincha, né? Bom, ojalá que Deus queira possa ajudar o clube, pode fazer tudo de melhor maneira e agradecer-lhes por o carinho e por o recebimento. Obrigado. Obrigado.